Eu só tô chegando aqui porque eu tô a primeira vez falando com vocês, porque aqui é a última temporada. Então quem apareceu? Fui eu! Então, deixa o like, se inscreve no canal, porque eu sou brabo igual os outros. Esse aqui é calmo! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!